Desembargador, há 20 anos atrás o senhor quis estudar e foi a fundo estudando essa questão do extermínio de jovens, de adolescentes aqui no Brasil. Hoje, se o senhor tivesse que voltar a um trabalho nesse sentido, o senhor continuaria mantendo esse tema, escolheria algum outro tema? Ah não, acho que esse tema hoje, se fosse um tema parecido, hoje, por exemplo, a diferença do extermínio da época que eu estudei para o de hoje. Hoje, os menores estão sendo exterminados pelos traficantes, pelos rivais, eles entram no crime. As lutas de gangues. Exatamente, não há aquela participação do Estado indiretamente, porque sempre foram os grupos privados. Quando se fala grupos de extermínio, eram formados por quem? Os grupos de extermínio, do período que eu estudei, eram formados por policiais militares, policiais civis, ex-policiais, agentes de segurança. Normalmente, esses policiais militares, porque recebem salários muito baixos e nas horas vagas muitos aderiam a um grupo. E hoje, mudou a situação, hoje não há mais esse grupo de extermínio, digamos assim, organizado por setores como os comerciantes, pela rede hoteleira, por exemplo, para eliminar meninos de rua que estão incomodando, como houve na época. São os traficantes, não é? Mas o senhor gostaria de se bater de novo nesse assunto ou escolheria um outro assunto? Não, eu escolheria outros assuntos. Eu escolheria os movimentos sociais, eu escolheria o fortalecimento da sociedade civil, eu escolheria essa questão dos direitos econômicos e sociais, que estão ligados aos direitos civis, né? Os direitos econômicos e sociais são importantíssimos nessa problemática da criminalidade, não é? Havendo o cumprimento dos direitos econômicos e sociais, a criminalidade vai diminuir, não é? E o que o senhor acha que nós evoluímos nessa questão dos direitos econômicos e sociais, o que que melhoramos? Não, nós melhoramos. O senhor falou um pouco do bolso, a distribuição de renda no Brasil melhorou, melhorou nos últimos anos, os dados mostram isso, os meus dados, alguns são até meio antigos, embora no prefácio, a Flávia Piovesan, que faz o prefácio do meu livro, ela diz que a desigualdade social permanece, que é alarmante, mas mesmo assim houve melhoria, a classe média não está tão empobrecida como ocorria em outros períodos, né? E houve uma redução significativa. Houve uma redução e as classes baixas têm acesso hoje à alimentação e a outras tantas coisas, né? Se falava muito do leite, quando é que o pobre começou a tomar leite, faz o quê? 10, 15 anos que o pobre começou a tomar leite no Brasil? Então, há um progresso, há uma preocupação, me parece, do governo com os problemas sociais e econômicos. Mas ainda existe uma permanência do poder e da centralidade, do poder e do acesso aos recursos, enfim, às riquezas, ainda centralizado, né? Sim, centralizado e mal administrado, porque a corrupção, infelizmente, prejudica muito. Porque aí, onde o Estado não atuar, é evidente que a oportunidade vai se criar, né? O desvio de verbas é uma coisa terrível, né? Esses deveriam ser punidos com rigor, né? Eu me lembro de uma primeira dama, anos atrás, que desviou da própria LBA o leite das crianças, não é? E hoje nós temos, de uma maneira ou de outra, esses desvios de verbas públicas, o mau uso, né? O inchamento da máquina, né? Em detrimento do concurso público. Mas, mesmo assim, eu o vejo com certo otimismo. Até porque se ficar muito pessimista, eu vou entrar em depressão e... Desembargador, né? O João Marta querendo... Desembargador, eu, por exemplo, trabalho, milito, milito no ramo do direito, né? Jornalista, não sou advogado, mas milito no ramo do direito. E, na minha visão, eu acho que o judiciário tem um papel fantástico de trabalhar também em julgar questões sociais, enfim. Eu acho que aprimorar o judiciário vai melhorar a sociedade, né? Nós não vamos mudar ou o país caminha para o socialismo ou mantém o capitalismo, produzindo desigualdades. A simetria entre os que tem e os que não tem e pode crescer essa base. Mas o judiciário também está mudando. Por exemplo, o senhor é ligado à entidade de juízes para a democracia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso aí, porque isso aí é uma visão nova, que as pessoas precisam conhecer mais. É, eu sou há muitos anos membro e também, através da JD, Sociedade de Juízes para a Democracia, nós fizemos o primeiro Fórum Mundial de Juízes paralelo ao Fórum Social Mundial, que foi uma postura realmente... Em 2002, foi o primeiro que eu fui coordenador. Então, realmente, a JD e o Fórum Mundial de Juízes representam posturas extremamente avançadas, progressistas, porque é o juiz ciente dos problemas sociais e econômicos e políticos, que quer ter voz ativa, digamos assim, na mudança social. Eu sempre cito uma frase do Roberto Lira Filho, que foi um grande criminólogo, filósofo do direito, que dizia que duas coisas que ele citava. Ele citava uma frase do Nikos Pulantzas, aquele sociólogo grego radicado na França, que o socialismo será democrático ou não existirá. Realmente, o que falhou no aventado socialismo de alguns países foi a democracia. E a outra frase do Roberto Lira Filho, que eu guardo até hoje, é de que o direito deve promover a mudança social. O que vai contra aquelas posturas positivistas tradicionais, que dizem que o juiz tem que ser o fiel intérprete da lei, da letra fria da lei, etc. Não. O juiz, no meu entender, deve julgar de acordo com a sua sensibilidade social. Tanto que a palavra sentença vem de sentire. Sentir. Em latim, não é? Então, se ele sente que aquela lei é injusta, que ele aplique os princípios constitucionais, que ele aplique os princípios gerais de direito, mas não aplique a lei injusta. Eu ainda sou partidário dessa posição. Eu penso, doutor Humberto, que há uma potencialidade que está aí e que não está sendo suficientemente utilizada, que são as redes sociais, esse mundo das redes sociais, que elegem deputados federais, etc. Enfim, são usados, utilizados para N projetos. E eu não sinto ali, sabe? Eu entro em Facebook, em Twitter, em blogs e tudo, mas não sinto ali a presença, sabe, de um processo de início, no Facebook, por exemplo, que é um segmento de, dentro dessa problemática social, também nas redes sociais, eu falei antes do segmento invisível da sociedade, também ali esse menor abandonado, menor derruba, é invisibilizado. Porque é um tema incômodo. Então, eu sinto que nas redes sociais, que hoje são populares, não são mais de uma classe média, classe média alta, não, porque as pessoas mais simples também têm os seus computadores, têm acesso. E realmente, há uma potencialidade aí que me parece inexplorada. O que o senhor acha desse campo, das redes sociais, assumirem esse tema, que alguém se meta ali, de sua parte, por exemplo, comece no Facebook aí e vem... Isso é um partido do Facebook. É uma bola de neve, realmente. O Facebook é dominado por quatro grandes empresas, que nos controlam, controlam tudo e nós ainda pagamos. Saiu uma vez um artigo interessante, eu acho que na revista Veja, sobre essa questão, porque eu não uso o Facebook e o outro, mas assim, sobre redes sociais, nós lá na Júris, eu também sou da Comissão de Direitos Humanos da Júris, da Associação dos Juízes, e nós criamos lá uma verdadeira rede de direitos humanos, com a participação de, eu acho que, mais de 50 entidades ligadas aos direitos humanos. Então, me parece que esse trabalho está ocorrendo, né? Nunca ocorreu assim no Brasil com tanta intensidade. As entidades de defesa dos direitos humanos estão reunidas, né? Eu concordo. Há um congraçamento. Eu concordo. E isso é muito importante, vai no sentido da sua pergunta, né? É. E, inclusive, utilizando as redes de internet, etc. Mas, não me parece que ganha suficiente visibilidade como para ser um dado a mais para a mudança de mentalidade, do imaginário das pessoas, né? O senhor fala da internet? Da internet em geral, né? Eu acho essas coisas de internet tão narcisistas, né? Eu fico impressionado, as pessoas, agora há uma foto para lembrar que eu estou aqui, a pessoa mostra que está num restaurante. Agora viajei para tal lugar. Eu acho de um narcisismo terrível. Tanto que ainda não entrei, acho que não vou entrar. Não, não resista a essa tentação. Essa é boa. Boa tentação, né? Mas eu concordo. De colocar alguma coisa ali. Eu concordo, eu concordo com o senhor, porque, enfim, até acho legal o senhor, enfim, ser uma ativista da rede social. Levantar a missão nos países totalitários é ótimo, né? Claro, até sobraria para mim, talvez, essa missão, por ser mais jovem aqui, mas não. É curioso. Nos países árabes, aquelas revoltas todas ocorreram a partir das redes sociais. É que no Brasil também, os movimentos, os movimentos agora de protestos também. Tem esse outro lado também, né? Não, esse lado sim, mas eu estou exagerando, assim, todo esse lado caricatural da vaidade das pessoas, as bobagens, a superficialidade, muitas vezes, do que aparece. Terrível. Mas que ela pode ter um valor, né? O bom uso, o bom uso, né, da ferramenta pode servir, como no caso do Oriente. Bem no finalzinho, nós estamos bem no finalzinho, qualquer coisa, de um minuto, de meio minuto. Se não será. Alguma pergunta de 30 segundos? A Júris fez um bom trabalho de divulgar direitos humanos, a sua comissão. 30 segundos, Jomar. E pode fazer o mesmo com o menor? E faz, faz também. Faz, está fazendo. Há representantes de entidades ligadas a crianças e adolescentes e está fazendo. Vai ser. Desembargador, nós, nessa terça-feira que horas? Terça-feira às 17h30. Terça-feira às 17h30 no Tribunal. No Tribunal de Justiça, na sala 615, as pessoas estão convidadas. Eu farei uma exposição de 15 minutos, no máximo, e depois estarei autografando o livro. E depois ficaremos aguardando, então, um outro livro, um outro sobre direitos econômicos e sociais. E aí, quem sabe, 20 anos depois, né? Ou 20 anos depois, voltando sobre o mesmo tema. Bom, e assim nós encerramos o Frente à Frente de hoje. Nós agradecemos a presença do desembargador Humberto Sudbrach e também aos colegas jornalistas que participaram deste programa. Obrigada pela sua audiência e até mais. Legenda Adriana Zanotto